E aí rapaziada e por que são as garotas que me assistem? Novo vídeo e como vocês sabem ativistas lutando contra petróleo começaram a ficar mais ativos em fazer merda de uns tempos pra cá Mais precisamente aquele grupo Just Top Oil Eu inclusive já fiz dois vídeos falando sobre alguns casos, a maioria feita por esse grupo aí Onde a gente teve por exemplo a vez que eles tentaram impedir um caminhão de levar oxigênio pro hospital Uou, quem liga pra uma ou duas dúzias de pessoas morrendo por falta de oxigênio né O negócio é salvar o planeta Na moral, duvido que alguém continuou usando qualquer coisa derivada de petróleo depois de ver isso aí Eu mesmo joguei meu celular fora quando vi essas pessoas ferrando com os pacientes do hospital A gente também teve aquela vez que prenderam uma mãe com um bebê indo pro hospital no trânsito junto de uma galera Mais uma vida que foda-se Quem liga pra um bebê indo pro hospital quando a gente quer parar com o petróleo né E claro, a gente teve um dos casos mais famosos onde eles simplesmente tacaram sopa em quadros no museu Não, fala sério, não tem como, o poder de convencimento desses caras é demais Então é basicamente isso No final do dia eles só tão irritando o geral e atrapalhando a vida dos outros Quer dizer, olha a última desses caras aqui Eles tão basicamente pichando um memorial E foda-se Com certeza quem viu isso aí parou de usar petróleo na hora Não, falando sério aqui, vamos falar sério Olha que interessante, parece que o povo tá começando a realmente se revoltar com isso Inclusive no último vídeo que eu fiz, eu coloquei o clipe do cara que, por exemplo, tacou uma sirene no meio da reunião deles No caso, isso aqui foi um youtuber e o cara fez mó operação pra se infiltrar e chegar lá tentando atrapalhar os caras Merecido, já que eles tão atrapalhando a vida de uma galera por aí Então, eu queria dar uma olhada aqui com vocês em alguns vídeos do pessoal indo contra esses desocupados fazendo merda aí Começando de leve aqui em uma daquelas clássicas paradas de trânsito totalmente desnecessárias Isso, amiga, força Vocês com certeza vão conseguir parar um carro É, incrível como essa galera simplesmente se coloca em risco pra nada Pera, que isso? Eles tão conseguindo? Olha só o carro recuando isso, força Acho que não Simplesmente não tem o que fazer E aqui no Brasil é capaz do motorista ser preso ainda se fizesse uma dessa Me pergunto se isso seria um sugar daddy ou se essa é a filha desse velho que foi arrastado pra isso Na verdade, eu não sei, eu entendo jovens alienados fazendo esse tipo de merda Mas esse cara viveu pelo menos uns 60 anos e não consegue perceber que isso aqui não tá ajudando em nada Sério, se alguém joga água em você e as pessoas na rua comemoram Saiba que provavelmente você tá fazendo alguma coisa de errada Ali tem o que? Quatro velhos? E é uns treco tipo Pelo meu neto Eu só fico meio que Senhora, vai aproveitar o seu tempo com o seu neto? Sai dessa vida Pelo amor de Deus Olha aí o caso que viralizou agora aqui no Brasil O Peter do Waynerd postou ali Os caras tentando bloquear o ônibus e o motorista estilo Juggernaut Então, pelo que eu entendi, o ônibus tava levando imigrantes ilegais ou algo assim Ah lá Eu gosto de como o motorista parece que não tá nem aí pra nada Quer dizer, eles estão dispostos a ficar na frente, mas duvido que algum esteja realmente disposto a morrer aqui Agora, imagina se eles descobrirem que carros parando gastam mais combustível ainda Uou, eles sentaram na frente? E agora? Vai lá, motorista do ônibus, eu confio em você Mostre pra esses ativistas do que você é feito Sério, nessa batalha aqui, quem hesitar primeiro, perde Eles não vão ficar aí até serem atropelados Vai, motorista, não pare Ah, os caras realmente levantaram, meu amigo, é brincadeira esses caras É galera, eu sei que vocês querem protestar e tudo, mas ele não vai parar não Na moral, eu acho que vai ter que começar a andar com granada de gás lacrimogêneo ou algo assim Porque tá complicado o negócio aqui Olha isso agora, esse aqui é o campeonato mundial de sinuca Pra vocês terem ideia de como os caras são desgraçados Ao menos conseguiram parar na outra mesa a menina ali No caso, só porque quem segurou ela foi o árbitro, senão teria dado merda também Mas meu amigo, será que não tem nada de errado com as pessoas que aplaudem esses malucos? Olha isso aqui agora, eu já mostrei os caras que colocaram concreto na mão E quase tiveram que amputar com os bombeiros tendo que ir lá Mas teve esse aqui que passou cola e eu dei risada, olha só Não, o policial só triscou na mão do maluco puxando e ele já saiu, mas olha o grito Nem pareceu que tava colado, mas de qualquer forma O cara se colou no concreto, aí quando tiram ele, ele fica gritando assim Pelo amor Na moral, eu não consigo acreditar que isso realmente tava colado não Mas, ok, é bom que ele aprende a não atrapalhar a vida dos outros Olha só esse aqui O povo jogando tinta na cara dos malucos Sério, o pessoal é bonzinho demais ainda, eu acho, hein Não doeu, foi desagradável, hum, apenas triste Você sabe, é triste que tenhamos que fazer isso Eu odeio fazer isso, sabe, sou médico aposentado Passei a vida ajudando pessoas e tô reduzido a ter que fazer isso Não, amigo, você não precisa fazer isso O cara já tem pouco tempo de vida e tá lá gastando, sentado na rua Atrapalhando os outros e exigindo coisas impossíveis Provavelmente eu ficaria com dóce, esses caras não me deixassem puto Ah, Gab, mas isso não chegou no Brasil ainda, pra que falar disso? Então, né, sinto lhes informar Tô brincando, quando eu vi o cartaz deles em português eu levei um susto Mas isso aqui ainda é Portugal Tá safe, tá safe Ainda não chegou aqui, mas do jeito que o treco tá escalando de um ano pra cá Eu acho que é questão de tempo, hein Então, acho que vale a pena de falar sobre ela Os caras chegam a ficar pendurados na ponte, véi Tá maluco Eles se prenderam ali na ponte e precisou vir um bombeiro tirar Como se fosse, sei lá, um gato numa árvore Ah, não, véi Fé na humanidade, simplesmente não existo Não, o maluco não acredita que tá tendo uma emergência médica Mas ele acredita que o que ele tá fazendo vai ajudar o planeta de alguma forma Ok, amigo, sua lógica é irrefutável, eu acho Melhor não discutir com o maluco A pessoa tentou desligar a moto, foi isso mesmo? E o cara só vazou e foda-se, é sobre isso, eu acho Olha isso, véi Os caras são puxados pra fora, mas aí simplesmente se levantam e voltam pro mesmo lugar E é isso É igual o povo tá falando, parecem que são NPCs programados pra ficar no lugar e atrapalhar os outros E pior que não é só um que faz isso, não O que eu posso dizer é que se a gente for depender desses caras pra salvar o planeta Eu acho que a gente tá perdido mesmo É capaz até desse treco aqui acabar mais rápido? Boa sorte a todos e ao planeta, pelo menos por ter me assistido até aqui Tamo junto e é só o começo